A ministra Tereza Cristina e o secretário de Aquicultura e Pesca entregaram dois contratos de sessão de uso da água da União para a aquicultura e essas áreas estão localizadas no reservatório da União Hidrelétrica de Porto Primavera em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul. Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui com a nossa querida ministra Tereza Cristina e com o nosso querido ministro Jair Marinho e hoje fomos até o Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, entregar sessões de água da União. É um trabalho que nós temos feito sistematicamente. Ano passado entregamos mais de 100 áreas como essa e continuamos esse ano promovendo a piscicultura no Brasil. Obrigado, Jorge, pelo trabalho. É muito bom ver o meu estado também voltando a crescer, a piscicultura também das transportadoras. O Rio Paraná, cada vez com mais peixe, mais chupato, para dar emprego, desenvolver e fazer o Brasil entrar na rota do crescimento, na piscicultura, na agricultura que nós estamos utilizando. Obrigada, Rogério, também por essa viagem, com mais essa entrega do seu ministério, do NDR, para o meu estado na Loura do Sul. Bom, agradeço aqui ao Jorge e ao Tereza. Obrigado. 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 Obrigado.